Música E o Clique Noite aqui no Polo dos Arinhos Show, a gente conversa agora com o grande Rui Otaque que hoje realiza Tarde do Autógrafos, do seu livro espetacular e que apaixona a todos, né Rui? Pela sua simplicidade, pela sua generidade e eu quero que você fale um pouquinho sobre o Polo Design Show 2010 Foi uma surpresa encontrar o Polo, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ideia da dimensão e da qualidade do Polo De modo que eu fiquei muito desasmado nessa visita e nesse espaço da Tereza, então foi muito agradável estar aqui e receber os colegas e demais pessoas interessadas nesse trabalho, que tem que ser prestigiado O Polo é um acontecimento, eu acho que arquitetônico, o mais importante da cidade e de toda a BC E eu deixo então os parabéns para os organizadores, para os arquitetos, decoradores, paisagistas que ajudaram a dar o conceito, o conteúdo e ajudar na realização do trabalho Hoje os profissionais estão diferentes de que forma na linha de pensamento do que fazem as obras hoje externas e internas? Quero que uma avaliação rápida, não muito profunda, até por questão de tempo hoje dos profissionais em geral, em todo o Brasil Eu gosto do desafio, enfrentar os trabalhos procurando De um lado, trabalho que seja também uma surpresa E de outro lado, que tenha espaços agradáveis para a sua função Seja residência, seja fábrica, ou indústria, ou instalação esportiva E dar o cunho da contemporaneidade Através de diferentes espaços, através de materiais, tanto quanto possíveis, novos E usando alguma tecnologia Eu acho que é esse, o que o Brasil, a contribuição que nós podemos dar a esse Brasil Nessa evolução, nesse desenvolvimento Sem esquecer das comunidades carentes Que fazem parte da nossa cidade As comunidades não são guetos Mas nós temos que fazer esforço para que A gente também contribuou para que haja uma integração Não só social, mas também espacial e urbanística Rui, só para encerrar, um detalhe muito importante Morumbi não foi aprovado para ser estado da Copa do Mundo Em um dos estádios da próxima Copa de 2014 A gente sabe que o Rui participou de todo o projeto Se envolveu Apenas um detalhe, Rui O estado tinha, sim, condições, no Rui Do projeto que foi apresentado De receber, sim, a Copa do Mundo no Morumbi O Morumbi tem todas as condições para receber A abertura da Copa São necessárias algumas Reformas, sim Mas não aquilo que a FIFA quis A FIFA quis desmontar o Morumbi O Morumbi é constituído de três lances de arco-marcada A FIFA quis destruir o lance térreo, o lance intermediário e rebaixar o campo E aí a própria política de pé no chão que se coloca Eu acho que é muito verdadeira Isto é, não vamos fazer obras que possam ser elefantes brancos na frente E eu sempre defendi então Que o Morumbi não precisa de grandes reformas Mas de algumas reformas E a FIFA nunca aceitou isso Apenas como detalhe Nessa semana a FIFA anunciou Que o estádio que vai receber a Copa do Mundo Aqui em São Paulo é o próximo estádio do Corinthians Então fica a pergunta A questão política financeira Em cima até mesmo do que o Rui falou Da questão social Que a gente observa nas esquinas O problema social do Brasil Até onde esse investimento para a Copa do Mundo realmente Será válido para as próximas gerações Oi, obrigado pelo carinho Obrigado de coração Parabéns, viu? Muito obrigado Obrigado por assistir Obrigado.